E aí galera sejam bem-vindos ao canal para mais um vídeo de Paint of Titãs e saiu várias novidades muito incríveis sobre o jogo né Paint of Titãs eles estão fazendo várias atualizações colocando várias coisas no jogo então hoje aqui eu vou mostrar para vocês tudo que tem de novo até esse dia né que estou gravando para vocês então sem enrolação aí vamos para o vídeo começando com a nova meta que foi atingida né se eu não me engano de 230 mil dólares né é que de doações né que essa nova meta basicamente é um novo dinossauro voador desbloqueado né que se chama Hatzegopteryx ah sei lá não sei falar esse nome sou péssimo para falar nome de dinossauro mas vocês estão vendo aí esse novo dinossauro que é um novo dinossauro voador né que foi desbloqueado é que vai vir para o Paint of Titãs né eu achei esse dinossauro voador muito maneiro mesmo né que agora a gente vai ter é futuramente ele para jogar no jogo né outra coisa super legal que os desenvolvedores do Paint of Titãs começaram a adicionar foi as primeiras missões do jogo né é o como vocês sabem né o Paint of Titãs ele vai ter dezenas de missões quests e eventos para a gente fazer dentro do jogo e os desenvolvedores começaram a adicionar as primeiras missões ao jogo né é que são muito legais né e a galera tá testando no multiplayer online né ou seja aí os desenvolvedores já estão trabalhando nas missões que a gente vai ter futuramente no jogo como vocês sabem né os desenvolvedores estão trabalhando muito nos dinossauros né e agora a gente tem mais novas duas variações de dinossauro né de skin dos dinossauros outros né começando aí pelo ali oramos né ele tem uma agora uma nova variação né é da skin dele e também a gente também tem uma nova variação do espino né tem aquele espino que a gente conhece né que tem a calda meio que parece de um de um jacaré crocodilo agora ele está um pouco mais diferente né ele tem umas costas meio afundadas sei lá meio diferente então essas duas novas variações aí do ali oramos e do do espino vão vir para o peito of titãs né que os desenvolvedores eles já trabalharam nisso né e tá muito maneiro mesmo eu sinceramente eu gostei das duas duas variações né de skins do tanto do espino quanto do ali oramos é achei super maneiro mesmo e por último está a otimização nos servidores né os desenvolvedores eles estão trabalhando bastante né para que a cross plataforma né entre todas as plataformas tanto pc mobile e futuramente console né eles não tem nenhum tipo de problema ou má otimização é no servidores é quando quando todo mundo tá jogando junto né atualmente né eles estão testando até 150 jogadores né e o servidor está dando conta é do recado tranquilo né futuramente né os desenvolvedores eles pretendem colocar até 200 jogadores em um mesmo servidor né eu não sei como vai funcionar né mas é vai ter vários servidores né então eles pretendem até 200 jogadores é a cada servidor então é isso aí galera comenta aí o que vocês acharam de todas essas novidades aí sobre o peito of titãs né porque a sua opinião é super importante mesmo então isso aí até o próximo vídeo por favor se inscrevam no canal para vocês não perderem nenhum vídeo de peito of titãs e outros jogos que gostam que eu sempre trago aqui no canal né também deixa aquele like aí para ajudar e fortalecer o crescimento no canal né a sua ajuda é muito importante eu sei até o próximo vídeo falou e fui tchau oi oi a a oi Love the way you are